Pergunta de um aluno meu, levantamento terra, afinal de contas eu faço com costas ou com perna? Porque eu sinto muito posterior de coxa no outro dia. Muito bem, então clica no gostei, se inscreva aqui no canal, quando for comprar manipuladinhos lembre da Oficial Pharma, e vamos então responder sobre o levantamento terra. Nós temos o exercício da musculação, claro, que mais recruta músculos entre todos os outros, não existe outro exercício na musculação que vai recrutar tanto os músculos com bom grau de intensidade como o levantamento terra. Vamos lá, vamos analisar a mecânica do movimento? O levantamento terra ele vai recrutar, bom, tem que pegar a barra, então o antebraço aí já está valendo. Você vai recrutar também do bíceps, por mais que você faça uma pegada power, uma pegada clássica, você vai recrutar dos bíceps. Quando você vem trazendo aqui, você faz um encaixe, e esse encaixe vai recrutar das dorsais. Por você sustentar a barra, você vai também recrutar o trapézio, inclusive tem uma variação do levantamento terra, que é você fazer o levantamento terra e no final fazer um encolhimento, porque a carga normalmente é comportada, e isso ajuda bastante o crescimento dos trapézios. Você viu o que já recrutou aí? Bíceps, antebraço, trapezo, trapézio, dorsal, posterior de ombro. Aí posterior de ombro, ah faz parte das dorsais? Pode fazer parte das costas se a gente for colocar um grupo dentro. Obviamente você faz aquele trabalho assim que você sente uma ardência aqui atrás, já sentiu uma ardência aqui atrás? Quando você faz esse trabalho com barra, isso daí é a lombar que está gritando, os eretores de espinha, os mais punidos. Só que você agacha um pouco, quando você agacha um pouco, você vai trabalhar posterior de coxa e glúteos. Poxa Leandrão, então eu faço esse exercício quando? Olha só, se a gente for analisar simplesmente os músculos ativados, fica muito difícil de você querer jogar ele para um canto ou por outro, porque ativa determinado músculo. Vou dar um exemplo aqui, uma barra fixa, ou até mesmo numa paralelas, o nosso abdômen ele fica rígido, fica contraído, pode fazer o teste. Vai fazer aqui a barra fixa e põe a mão no abdômen para ver, não sei como é que você vai fazer isso, três braços, mas dá um jeito, faz no do teu amiguinho, para dar uma lisadinha no abdômen do amiguinho, você vai ver que está rígido. Ou seja, vou fazer barra fixa com costas ou com abdômen? Você vai falar, pô Leandro, mas que pergunta de... Sério? É isso aqui que é o canal? Eu vou embora. Não, me dá mais uma chance. É isso que eu estou te dizendo, não é ridículo pensar assim? Vou fazer barra fixa, então vou fazer com dorsal ou com abdômen? Não, vou fazer com dorsal, pô. Não, mas pega antebraço também, por que eu não faço barra fixa para antebraço? Ué, porque pega mais dorsal. Dorsal é o músculo mais trabalhado, antebraço vai sofrer, bíceps vai sofrer, abdômen vai sofrer, beleza, mas qual que é o principal? Entende? É isso que se trata. A pergunta é, um levantamento terra, qual que é o principal? Porque o bíceps ativa, mas você não faz um movimento completo, você não vai considerar o terra num exercício de bíceps. O antebraço ele fica num processo isométrico, se você é descondicionado talvez você fale o antebraço antes do restante, porém se eu quero trabalhar antebraço eu não preciso fazer toda essa atividade circense de 500 movimentos, eu fico segurando a barra aqui e vou até a pegada abrir. Leandro Twin já fez vídeo sobre abrir a pegada? Já. Você quer ter a pegada forte? Eu já te ensinei, só procurar Leandro Twin mais tema aqui no YouTube. Poxa, e o trapézio? O trapézio também está em isometria. Ah, mas e se eu fizer isso? Mas isso aqui é um auxiliar, não é um principal, tanto é que é uma adaptação que muitos aqui eu tenho certeza que nunca nem viram. Posterior de ombro? Eu vendo aquela, no finalzinho daquela encaixada, mas eu não falho exatamente o posterior de ombros. Dorsal? Eu não falho o posterior de ombro, mas pega para caramba, pega, pega para caramba. Dorsal? Mesmo caso. Lombar? Região lombar? Normalmente a falha acontece aí, mas vamos em frente. Glúteos e posterior de coxa, eu trabalho, mas eu não trabalho tanto assim também, porque normalmente um levantamento terra clássico, nós estamos falando de não trabalhar com uma anilhinha de um quilo, um monte de anilhinhas de um quilo, porque você teria que agachar muito para pegar a barra desde lá de baixo. Você normalmente não faz em cima de um step, normalmente você usa uma anilha grande, pelo menos 10 quilos ali, 15, 20, quem sabe? Então você já não agacha tanto para pegar. Então ainda que pegue posterior de coxa e glúteos e pega legal, você não termina o exercício porque você falhou nessas regiões. Logo, você fazer um levantamento terra com membros inferiores não seria compatível. O que percebemos é que a região das dorsais, posterior de ombro e principalmente a região lombar são as que determinam a falha do exercício. Portanto, o levantamento terra eu faço com dorsal, a menos que eu faça uma adaptação do exercício e eu faça um levantamento terra em cima de um step a qual me force a fazer um agachamento, e esse agachamento vai levar a falência dos meus membros inferiores antes dos meus membros superiores. Aí faria sentido eu fazer com membros inferiores, coxas. Só que pessoal, para que eu vou fazer isso? Essa que é a pergunta. Pode ter um para quê e um por quê? Pode. Quando eu falo isso num... Ah não, mas aqui pode, viu? Não sabe nada. Você tem até razão, eu não sei nada mesmo. Porque se você for analisar o conhecimento do mundo e o meu, o meu é uma migalha, então realmente eu não sei nada. E você está certo. Mas o que eu quero me defender é que pode ter uma aplicação num caso isolado. Mas num caso geral, para que eu vou querer isso? Porque eu vou tentar buscar a falha das minhas coxas e do meu glúteo. Só que para isso eu vou fazer muita força de pegada, de antebraço, de bíceps, de dorsal. Para quê? Aí eu já estou em repouso no meu treinamento de dorsal, bíceps e antebraço. Aí no meu repouso eu exijo deles para falhar a mim inferior no dia de mim inferior. Por que que simplesmente eu não boto a barra nas costas e agacho, faço um agachamento no rack, um leg press, a qual eu vou deixar essa parte descansando, a qual eu não vou correr o risco de de repente a minha pegada abrir e a minha coxa continuar aguentando mais movimento? Então como eu disse, pode ser que tenha uma necessidade de fazer um levantamento terra em dia de membro inferior? Pode, beleza, de forma adaptada, vou agachar mais, vou reduzir a carga, trabalhar com manilha menor, mas normalmente um bodybuilder, um fisiculturista não tem essa necessidade. Fisiculturista todos nós somos, você treina para melhorar detalhamento do seu corpo, volume, definição, proporção, simetria? Você é fisiculturista, você não é fisiculturista, subir no palco, beleza, mas você se preocupa com a harmonia do seu físico, então nós vamos entender a gente como fisiculturista. O levantamento terra portanto, o clássico, ele vai ser muito mais interessante se feito com dorsal, e para isso houve uma, vamos dizer, não é uma adaptação, mas é o surgimento de um novo exercício que veio depois do levantamento terra, que é o stiff. O stiff nós tentamos fazer ali uma biomecânica exclusiva para que os glúteos e posterior de coxa fadiguem, e recrutando menos unidades motoras. Então, ainda que vai trabalhar muito da sua região lombar, e você vai sentir a lombar arder com esse trabalho da barra, você vai ter uma exclusividade melhor para os seus glúteos, para os seus posteriores de coxa. Então, se você pensa em trazer um levantamento terra para um treinamento de coxa, cogite trazer um stiff, provavelmente vai ser uma opção muito mais inteligente. E se você precisar fazer um agachamento, talvez faça o agachamento com a barra nas costas, com as barras nas costas é óbvio, uma barra só está bom já, para a maioria. Faz pela frente, tem o rack, tem um leg press, se você não puder colocar uma barra. Podemos até fazer com os halteres, com uma bola nas costas, aquelas bolas que parecem a bola do Kiko, que você coloca atrás e você agacha, que vai simular um agachamento no rack. Se você não tem rack, está aí a adaptação para um agachamento com halteres. Então, talvez seja muito mais inteligente. Leandro Twin, eu tenho dúvida se para mim o levantamento terra, será que eu não entro nesse grupo? Olha, o que eu posso te dizer, meu querido? Se você não tem conhecimento para isso, não fica inventando moda. Quanto mais você quiser, está um negócio cheio de coisa, mais chances você tem de errar. Não tem conhecimento, não sabe fazer essa avaliação, não tem um profissional para te orientar nesse momento, faz terra com costas, esquece. É melhor, você não vai errar, certo? Leandro Twin, eu sinto muita dor na lombar quando eu vou fazer o levantamento terra, mas assim, eu termino a série, eu saio até meio, sabe, final de balada, meio caindo no chão. Veja só, é normal você sentir muita dor na lombar. O pump na lombar, ele é maligno, porque é um músculo antigravitacional. Então, o pump no bíceps, aquela ardência, você fica lá, você fala, pô, está difícil aqui, mas está bom, dá para ficar ali no Instagram vendo a galerinha e tudo. Agora, quando você está com o músculo antigravitacional bombado, então você está com a lombar ferrada, é um negócio incômodo, é chato. Você pode melhorar isso? Pode, mas você sempre treinar com intensidade e vai sentir? Provavelmente sim. Agora, como é que eu faço um excelente treinamento de lombar? Eu fiz o link, entendeu? É tudo na maldade. Está aqui nesse vídeo um treinamento de região lombar, dá uma conferida.